Bom dia pessoal, e aí? Bom dia, pessoal, e aí, bom dia, pessoal, e aí, bom dia, bom dia, bom dia, e aí? Vai nada, meu pai tá mal, galera, aqui, pessoal, aí, ó, vai tudo pela cor, eu acho que eu vou também, né, é mais emocionante, só que eu já tô refeito, já, né, tô muito cansado esses dias, é doido, mas prova aí, e isso... é só o diabo ó, fica já a tal A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, tá de boa? Tá de boa, mano? Tá de boa Tá de boa E aí, tá de boa E aí, tá de boa E aí, tá de boa E aí E aí E aí E aí E aí Nem eu Pode chamar E aí E aí E aí E aí E aí É doido Vai, moço E aí E aí O cachorro gocão já tá Já tá subindo lá, ó Nós vai ter que subir aqui, né? Olha o cachorro gocão já tá Deixando mais pra trás Onde como já tá E aí 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 oi só estou me olhando consegue descer aqui mas eu queria que a velhinha monso, empurrar também desce se eu tivesse com o canal de retaxe aqui eu descia de boa Opa! Fabrício Castro, Diego, São Paulo, Rafael Flores E aí, rapaziada, esse é o terceiro sorteio aí Então é o seguinte, já falei os nomes, todos não estão aqui, estamos esperando Então vamos sortear primeiro o Bretelli, beleza? Nós temos 38 pessoas, tem um aplicativo, como todos podem ver, são dois não vieram Opa, roda Não sei, gente, aqui Como eles não vieram, eles vão perder, passa pra outra, beleza? E tá o mundo bem, que não tiver Ok! Paralizagem aí, ó Ai, subi, né? Aqui tem dois pulgões Aí tem três, só tem três coisas encaminhadas com o ovo Arrocha Aí tem três, meu Deus Que a gente sai bem na filmagem, né? E aí